Música Toda semana tem que mudar a chavinha, né? Sabendo que um é de pontos corridos, sabendo que o outro é mata-mata. Cada jogo tem que ser encarado de uma forma diferente, cada jogo tem a sua importância, né? Então, é um pouco diferente sim, mas levando a sério cada partida e cada jogo, todos os jogos são importantes pra gente. Música Música Boa! Música 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 É uma sequência bastante pesada, sabemos disso, mas agora, como sempre falo, concentrar bastante, focar bastante nesse próximo jogo, o que é importante é sempre o próximo jogo, um jogo que pode adiantar bastante para a gente dar mais um passo para a classificação que vai ser muito importante para o clube e para cada um atleta. Música A gente vai se empenhando, sabendo que no próximo jogo pode atuar, isso é muito importante para a gente, é muito importante para todo o grupo, todo mundo está jogando, todo mundo tem a oportunidade de entrar no campo, isso é muito importante para que todo mundo se sinta muito confiante para cada jogo, para cada jogo dar o seu melhor. Música 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 Música